Bem-vindo ao canal do Colecionador! E o vídeo de hoje é sobre as miniaturas mal pintadas da EagleMoss Brasil. Então pessoal, estou fazendo uma série de vídeos aí, como um cliente, como um consumidor de produtos da EagleMoss, especialmente das miniaturas Marvel e DC Comics, e hoje estarei tratando aqui sobre o problema das pinturas, das miniaturas de metal da empresa. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, as miniaturas Marvel, principalmente, são muito antigas, lançadas na Europa há vários anos, e estão chegando no Brasil com problemas de pintura. Muitas com problemas de pintura. Olha o caso dessa daqui, é o cabelo. O cabelo veio com uma lasca. Temos também o bracinho, deixa eu ver qual braço é. Esse braço aqui, ó. Você repara que tem problema de pintura atrás, tá? Eu acredito, nós como consumidores acreditamos, que essas são peças rejeitadas na Europa. São... Restolho. Sabe? Aquilo que ninguém quis comprar na Europa e veio pro Brasil. As peças mais problemáticas. Com mais defeito. Olha no caso aqui, o rosto. Os chifres. Todo descascado, está vendo? No caso aqui, o gavião, o galvião arqueiro, temos o nariz. Olha o nariz descascado. E o caso, um dos casos mais problemáticos é a psiloc. Dificilmente se acha uma psiloc decente pra comprar. Dá pra ver com o cabelo, aqui o pescoço dela tá manchado. Agora, o principal problema mesmo são as pernas. Deixa eu tentar pegar de um jeito aqui. Olha essas pernas, pessoal. Toda mal pintada. Não veio pintada nos lugares corretos. Entendeu? A perna é um dos principais problemas mesmo. E a cor dela, viu? A cor dela não deveria ser esse azul mais marinho, mas um azul mais escuro. Então, são poucas as peças decentes que você encontrou da psiloc. O que os colecionadores estão tendo que fazer? Quem tem a sorte, né? De morar em São Paulo capital, onde várias bancas recebem. A pessoa tem que ficar pulando de banca em banca. Vai em uma banca, ah, essa tá mal pintada. Vai em outra, tá mal pintada. Vai em outra, tá mal pintada. E aí acha, ah, essa tá mais ou menos legal, vou levar essa. Então, esse é o tipo de problema que nós, como colecionadores do Brasil, temos que aguentar. Coisas mal pintadas, restolho da Europa, né? Aquilo que não vendeu na Europa, aquilo que os colecionadores não quiseram. Aí vem pro Brasil, o brasileiro aceita tudo, não é? Lembra que eu tinha falado no vídeo anterior pra vocês? A gente tem que correr atrás dos nossos direitos, pessoal. Qual que é a propaganda dessa coleção, né? Que as miniaturas são pintadas por profissionais. Isso parece profissional pra vocês? Então, que cada um correr atrás dos seus direitos, né? Procon, juizado, né? Se eles não quiserem resolver amigavelmente, enviando peças novas. Nesses três casos aqui, na verdade, eles me enviaram peças novas, tá? Nesses três casos aqui. Principalmente porque o braço dela veio quebrado. Eu colei com o Super Bonder. E os chifres já eram quebrados também. Eu colei com o Super Bonder. Mas nesse estado aqui deplorável, todo rasgado, todo sem tintura, eu não tinha como ficar com a peça, tá? E a mão dele também veio quebrada. Então, me enviaram outra. Essa mãozinha aqui veio quebrada. Colei com o Super Bonder, mas a peça também não tá lá com aquelas coisas, né? Agora, no caso da Psylock, já como veio apenas com problema de pintura, o que o pessoal fala aí nas redes de colecionadores é que eles não trocam. Que é um absurdo também, tá? Então, eu tive que ficar com essa Psylock toda zoada. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre problemas de pinturas da Eagle Moss. Empresa, resolva isso. Troque a peça dos colecionadores. É o mínimo que vocês têm que fazer. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!